Salve família, fazendo um videozinho rápido, que às vezes não dá pra responder todo mundo, mas tô sim, tô ouvindo perfeitamente, o ouvido não foi tampado, o que foi removido foi a orelha, o espaço do ouvido tá zerado, tem um buraquinho, é que tá meio inchado, não dá pra ver legal. E o óculos, como tá vendo, a gente prende aí na cabeça, dá um jeito, e se não desce, ia botar um elástico, alguma coisa, uma modificação corporal, é isso aí mesmo, né? O corpo ele se adapta, ou a gente se adapta a ele. Tamo junto, família!